Música Que o futuro traga novidades em que a frente desse grupo, junto com o segundo, que é um homem jovem, que tem muito a oferecer a cidade-beira, tenho certeza. Nós vamos nos contar a ser cada vez mais, porque Pinheiro precisa, precisa urgentemente de um homem capacitado, de um homem alto, de quem ame e que, acima de tudo, queira trazer e tem condições de trazer o melhor para a cidade de Pinheiro. E nós não temos o que dar a não ser que nossos empresas da cidade-beira não sejam. É gratidão que quem ganhou presente é Pinheiro, a população pinheirense, com esse grande hospital, juntamente à bancada dos nossos deputados federais, quando foram votados na nossa cidade, que já vinham fazendo o juízo, e hoje está aqui a prova viva, juntamente com o nosso deputado, nosso líder, Jesus de Mato, nossa deputada Detinha, pastor Júlia Demir, que com suas emendas venham trazer mais benefícios para a nossa população. E aqui já está uma prova, dia 1º, vamos estar sim com eles aqui de dezembro na inauguração, e isso aqui, nossa deputada Detinha, vai aliviar muito o tratamento dessas pessoas, que também é muito grande, e Pinheiro está de parabéns. Música Nós somos candidatos a prefeito, hoje eu sou o primeiro suplente, o deputado mais votado da Baixada, e o grupo pediu, e aí continua a carreira, sempre vindo mais gente a somar, então hoje somos sim para candidatos a prefeito da nossa cidade, Pinheiro, e com fé em Deus nós vamos conseguir trazer o que há de melhor para a nossa cidade. Música